Vamos lá, molecada! Mais uma partida ranqueada solo no Venglores, dessa vez no 3 contra 3. Cara, vamos focar logo, vamos pegar logo esse Venglores. Hoje vou tentar já upar um pouquinho mais pra se aproximar do Pina Ouro, pra garantir logo esse Venglores, porque a temporada tá acabando, meu parceiro. Nesse exato momento, falta 9 dias, então cara, só tenho essa semana pra pegar o Venglores. Então vou focar bastante essa semana aqui no VG, pra buscar logo esse Venglores, não só no 3 contra 3, mas também aqui no 5 contra 5, também tá no Pina Prata. Vamos lá então, deixa eu sair aqui do grupo, vamos jogar solo, jogar 3 contra 3, partida pro ranque. Simbora, meu querido, vamos que vamos. Agora é só aguardar aí um minutinho, é rápido ali, ó. Tempo de espera estimado, é um minuto, vocês sabem que o Venglores a fila não demora. Cara, nunca vai passar de um minuto, pode ter certeza que a fila vai ser muito, muito rápida. No máximo, no máximo, dá tempo de você ir no banheiro, soltar um barrão e fazer um café, meu parceiro. Agora vamos aguardar até encontrar a partida. Vamos lá, molecada, encontrou a partida aqui, foi bem rápido. Alguns segundos, rapaz, alguns segundos aí multiplicado por mil. Já encontramos, vamos pro draft, vamos ver o que sobra aí pra gente. Eu vou banir o Vox, a galera já pediu aqui, bando o Vox. Não sei qual posição irei jogar dessa vez, não sei, vamos ver. Vamos ver o que aqui dá pra jogar. Pronto, aí foi o fim. Beleza, já escolhemos aqui o nosso suporte, que é o fim pra o Fedraki. Oso, oso, oso. Oso, oso mesmo, oso mesmo, oso mesmo, oso mesmo. Vou, vou, cp, wp, cara, wp. Oso, wp, ei, pegou rona. É rona, rona, vamos de rona, rona, rona. Vamos com rona mesmo, meu parceiro. Simbora, trocar heróis. A questão, galera, é porque a compra ficou um pouquinho estranha quando ele botou uma Celeste. Ficou um pouquinho estranha. Eles pegaram um lence. Então eu tive que pegar uma rona pra tancar um pouco mais, tentar ajudar essa Celeste e também pra ajudar na questão contra o fim. Quer dizer, com o fim. O fim vai segurar e eu vou tentar fazer um regaço lá na frente. Tá aí, molecada. Esses são os heróis e jogadores que irão participar dessa partida ranqueada. Solo de volta ao Venglorious, meu parceiro. Só confia. Vamos embora. Opa, a partida já iniciou. Iniciou rápido, hein, pai? Vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume. Começar aqui com um bookzinho e uma pencheirazinha. Tá massa. Opa, já tava com o dedo aqui como se fosse joystick, rapaz. Vamos colocar aqui a apoiadinha. Tem que trocar o joystick. Tem que trocar pra outra base aqui. Essa aqui eu não gosto muito não, porque ela se mexe bastante. Vamos lá, vamos começar lá na frente, cara. Vamos começar lá na frente, velho. Vem, vem. Vem, 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 Celeste. Bora começar lá na frente, cara. Não quero confrontar essa aguinha e essa Malene, não, velho. Não agora. Esperar você pegar aí seu nível 9, que aí a gente tenta fazer alguma coisa. Caramba, eu tô preso aqui. Recua, 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 recua. Recua, recua. Não é hora pra jogo, não. Não é hora pra jogo, não. Só recua. Acho que dá pra aumentar um pouquinho mais, hein. Pronto. Vamos lá. Eu tô tentando segurar o suporte aqui, porque ele na mesa, pra jogar, não é tão bom que ele delisa muito. Quando delisa, eu posso perder o controle e clicar errado. Clicar numa direção errada, acabar errando uma skin por conta disso. Pronto. Já peguei aqui e vou... Na verdade, vamos pular aqui. Rotacionar aqui logo. Olha, mexe muito, velho, o suporte. O suporte pra jogar com joystick é ótimo, cara. Agora, pra jogar com apoiado, assim, na base, não é muito bom que ele se mexe muito. Eu tenho um suporte caseiro aqui, meu parceiro, que é excelente, meu parceiro. Suporte caseiro? É, Jeff. Suporte caseiro. Um dia eu faço um vídeo ensinando a fazer um suporte caseiro pra jogar Vainglory com o toque. É, rapaz, o tutorial do Jeff, hein. Como fazer um suporte caseiro pra seu celular pra jogar Vainglory, meu parceiro. Um dia eu faço um vídeo desse, cara. Pronto, já pegamos aqui, estamos na frente. O bacana de começar pegando esse 300 aí é isso, velho. Você garante ele toda hora. Isso, filho. Vai batendo aí. Pronto, deixa eu adiantar meu passe pra pegar novamente. Deixar a Malena um pouquinho pra trás. Ela tá com a mesma quantidade de farm que eu, cara. Nice, time. Começaram muito bem. Deixa eu ver se tem aqui farm do adversário. Não tem nada. A Malena ali já tá recuando. Com life um pouco baixa. Ih, ela vai chegar aqui. Não, chegou não. Eu não vou pra cima dela agora, esperar a minha ulti, que aí eu posso pressionar mais. Só que eu acho que dá pra pegar... Não, não, não. Melhor rotacionar mesmo. Ela já tá ali. Eu pensei, dá pra pegar o dela ali, mas ela já tava até ali, velho. Foi bom recuar. Pronto, corre, meu filho. Corre ligeiro. Bom, a Malena tá com 12 de farm, eu tô com 15. Tô na frente. Nesse momento, provavelmente, ela tá indo farmar back jungle. Vai, Fih. Inicia aí, pai. Pode perder tempo. Gente, por que o Fih tá com tanto dano assim? É normal? Caramba, ele tá com a build ali já massa, hein, velho. Tá quase fechando a fonte. Peraí. Dois contratos? Tô louco. Isso é novo pra mim. Caramba, velho. Foi mal aí. Não vai dar não pra ir lá. É, eu vou ter que ir de todo jeito. Aqui já vai sumir. Não tem como. Ih, não precisa não ir, cara. Não precisa não ir. Vai aparecer aqui agora pra comprar. Eles não vão fazer nada ali. Só vou adiantar aqui o farm. Não deu pra pegar o do centro, porque já ia sumir mesmo. Pronto, já dá pra ruxar o serpente. Não, dá não. Ué, o Vanglory desatualizou. Antes você dava dois cliques no item, você comprava. Agora não tá dando pra comprar assim. Vocês lembram? Dava pra comprar assim, não era? Se dava dois cliques no item, já comprava. Eles retiraram isso. Eu acho que é... Caramba, era melhor ter pego o suporte, velho. Dessa vez seria melhor focar o suporte. Malena tá vindo por aqui. É isso? Não, não tá vindo. Não tem nada aqui ainda. Eu vou só farmar na minha jungle. Eles retiraram isso, cara. Antes, se não me engano, dava pra fazer isso. Você só dava dois cliques e você comprava o item, entendeu? Hoje não dá mais pra fazer isso, infelizmente. Tipo, eu prefiro assim do que clicar no item pra depois confirmar, tá ligado? Em compra. Eu gosto de comprar rápido. Deve ser bug. Será que é bug? Deve ser um bug, cara. Deve ser um bug. Eu tô clicando no item, não vai. Eu fiquei até estranho. Eu tô bugado, velho? Que é isso? Ó, o atleta rolando. Vai esse bagaço, Jeff. Mata, 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 Celeste. Isso. Fiquei até nervoso agora, velho. Demorou pra caramba. Isso. Já teria um pouquinho do farm dela. Adiantei o serpente. Ó, não dá não, ó. Tipo, dois cliques, não vai. Tem que clicar em atualizar. Isso é muito ruim, velho. Tipo, não é uma grande... Ô, Jeff, que grande coisa que vai te prejudicar. Não, mas deve ser bug, cara. Deve ser bug. Tô louco, Celeste. Tu vacila assim, não, pai. Pô, o cara falou pra não pegar pinha ou ponte. Esse cara é um profissional da molesta, velho. Nunca o cara pega um fim, velho. Agora, na moral, o fim é um dos melhores suportes, velho. É que a galera não curte muito, mas é um dos melhores suportes. Falo mesmo. Ele é excelente, velho. Depois disso, cheguei à conclusão que eu preciso de um bloco. Peraí, quem morreu que matou? Fim matou a Gwen, boa, meu parceiro. Finaliza aí. Resolve o negócio, resolve o negócio. Tirar aqui o que é da Malene. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Não deu, não deu, não deu, não deu. Será que dá pra pegar de ângulo dela aqui rapidão? Dá sim, dá sim. Ela tá vindo. Tá gota, tá gota. Eita gota serena. Desviei. Ah, quase que eu pego os farms, velho. Quase. Ah, que vacilo. Cara, vacilei muito, cara. Quase que eu pego os dois farms, pelo menos, ali, né, velho. Já era alguma coisa, já que eu morri, mas não adiantou. Só ajudei a farmar. Mas tudo bem. Já me ajuda a ficar mais ligado, deixar de ser vacilão. Vamos adiantar logo aqui um bloco. Eu não tô conseguindo clicar mesmo de forma nenhuma. Tipo, comprar só com clique. Clique duplo. Mas tudo bem. Isso não é um grande problema. Só é meio estranho, pô. Tanto costume, né, cara? Tantos anos assim, dessa forma. Ó, Malene e Gwen estão descendo. Não, mas não vão conseguir pegar ainda. Ó, Gwen por ali. Caramba, cadê bota uma hora dessa, velho? Peraí, se ela for loja, ela tá lascada. Pego ela. Subiu de novo? Vai, aparece, demônio. Ui, ele tá no outro lado. Mata, mata, mata. Mata esse demônio. Eita, travou. Travou. Deu uma molesta. Deu uma molesta. Eu corri pra não morrer e a Gwen tá levando a torre. Essa não foi uma jogada muito boa não da nossa parte, viu? Todo mundo jogou mal. Eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro. Jogamos que nem batata. Tomamos trobas. Corre, meu filho, corre. Se chegar aqui, eu lasco ela. Se chegar aqui, eu lasco ela. Fia da molesta, olha. Eita, gota. Deixa eu farmar aqui logo. Olha, ela ficou na base ali. Na base não. Comprou na loja do meio. Vamos lá, vamos lá. Ligeiro já. Ligeiro, meu filho. Não dá não. Não dá não, não dá não, não dá não, não dá não, não dá não. Vai dar uma rompimolada. Lens tá chegando. É, passou perto, filho. Foi bom lá. Foi boa a tentativa. Foi boa a tentativa. Vou base. Vou base. Vou base que eu preciso logo adiantar essa minha build, pai. Não, não vou não. Se vira aí. Caramba, que negócio chato não poder comprar com clique duplo. Só atualizar, tá ligado? Chato pra caramba isso, mas beleza. O que é que tá rolando? O que é que tá rolando aí? O que é que pega, Zé? O que é que pega, Zé? Tô chegando, tô chegando. Tô longe? Tô longe. Mas tô chegando. Tô aqui, tô aqui já. Pega. Pega. Cadê a bota que eu não tenho? Vala, meu Deus. Pula ou também não tenho? Vala, 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 vala. Aqui, aqui, aqui. Zé, mata silêncio, Zé. Zé. Pronto. Nada aqui. Celeste, cuidado, Celeste. Cuidado, Celeste. Cuidado, minha filha. BP tá na mão. Vamos adiantar uma defesinha agora? É bom, né? Fazer logo a defesa pra Malene. Deixa eu ver como é que tá a Gwen. Ela não tá fazendo isso de velocidade de ataque. Acho que vou fazer só a Jack do Metal mesmo. Vence por aqui. Dou uma. Venha pra cá pra ele não roubar. Junto o bonde, junto o bonde. Ligeiro, meu filho. Ligeiro. Vamos carregar esse jogo, meu parceiro. Eu quero vencer, viu? Bora botar logo esse Vengloris, rapaz. Tô com saudade já. Eu sei que não tá valendo nada, porque só tem conta bugada agora. Mas fazer o que, né, meu parceiro? Eu quero continuar. Eu quero pegar o Vengloris de volta, cara. Apesar que minha conta não tá bugada, véi. Eu tenho uma conta bugada porque eu joguei só uma partida. Ela pegou pina, véi. Sério, eu tenho uma conta secundária. Eu não jogo nela, na verdade. Eu fiz só pra abrir uns baús uma vez. E ela tá bugada, cara. Eu joguei apenas uma partida, véi. Juro. Uma partida eu peguei pina prata, véi. Pina prata. Com uma partida só. Eu tenho amigos que jogaram um e pegaram Vengloris ouro, véi. Vengloris bronze. Prata. Isso é ridículo também, véi. Capeste não acerta um puxão, meu fio. Vai, o fim é massa, mas honre ele, véi. Não, 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 não. Aqui não, aqui não. Vai dar? Vai dar seguimento à jogada? Opa, errou. Caramba, me lasquei, véi. Me lasquei, véi. É difícil que ela tenha muita mobilidade, cara. Showy base, rapidão. Corre, parceiro, corre, parceiro, corre, parceiro. Não puxa a briga, não. Pronto. Eu não vou fazer o terceiro item de dano agora. Vou fazer apenas a defesa, cara. Vou adiantar logo essa defesa. E por último, vou fazer aí a jaqueta de metal. Já a jaqueta de metal é, cara. Não vou fazer atraso para a guia, não. Vou fazer o terceiro item de dano agora. Ó que slow do caramba. Porque eu só fiz slow mesmo, véi. Nem lembro. Nem lembro direito da skill dela. Pronto. Isso aqui ficou para mim. Vamos ver se tem aqui também? Tem. Opa, mas já me viram? Certo puxão, pai. Se quiser, acertar o puxão de graça. Agora que foi. Estou aqui, mas é a mesma coisa que não estava, viu? Que eu estou sem life. Eita, outra aqui, ó. Deu ruim? Deu ruim. Ela deu um teco ali, só que como eu já tinha armadura, então não prejudicou tanto. Pronto. Bora farmar, bora farmar. Bora, Celeste. Faz teu nome. Faz teu nome. Celeste está boa. Se ela não estivesse morrendo tanto, pô. Já morreu seis vezes. Bixiga, é isso. Falou do herói do cara ali, mas tem que representar com o seu, viu? Você está tomando um pó da mulher, você não farma nada. Aí você perde moral, pai. O cara já farmou 90, Celeste farmou 60. Mata, mata, matou, matou, boa. Ih, eu já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer, meu pai. Meu, passa. Espero que você se ligue, filho, que você tem que fazer isso. Vou fazer a poção. Ah, moleque. Dá cara dura, Jeff? É que é bom, papai. Derrubar essa torre logo, velho. Adianta, adianta. Ih, já era, já sai daí, filho. Sai daí, filho. Meu Deus, que maluco, velho. Você vai entregar agora, filho? Não, velho. Não, moral, velho. Já estamos sem suporte agora. Estamos sem suporte. Calma, calma que eu vou pegar a água, hein? Eita, gota. Demo. Nice. Ô, molesta. Eu vou morrer, vou morrer. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê fonte que não tem? Todo cuidado aqui a pouco agora, viu? Eu vou recuperar a life aqui. A ver se não eu não vou poder ajudar na próxima torre. Ace. Ace. Boa. Boa, garoto. Tem que levar essa torre muito rápido. Bora, leva essa torre aqui, pelo menos. Só temos dois ao mesmo tempo. É bom, né? Nice. Tô lascado. Tô lascado. Situação complicada. Olha, eles não tão me vendo, não. Viu sim, viu sim. Morri, morri, morri. Corre, Celeste. Corre que deu bom. Corre que deu bom, minha filha. Corre que deu bom. Eita, mexiga. Eita, passou perto. Nice. Corre, demônio. Corre. Morre, demônio. Morre, você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Morre, demônio. Isso Agora sai direto pro objetivo Não, não é só não Vai ser um pouquinho mais do barril, cara Recua, recua, recua um pouquinho Boa Ah, agora o fim representou, hein Nice Vou finalizar, vou finalizar Boa Ah, que o time não jogou no Holy Game No Holy Game tá jogando agora, viu Ah, vou tanquear essa torre, pai Tô morto, tô morto Não, tô morto ainda não Tô vivo E fazendo esclash aqui, viu Eu não sei como é que eu tô vivo O suporte salvou Nice, viu Salvou Nice Ótima partida, cara Ótima partida Boa vitória, cara Uma excelente vitória 19 minutos de jogo Tá aí Vamos dar uma conferida aqui Nas builds Essas foram as builds utilizadas nesse jogo Não deu pra fazer meu último item Celeste mudou muito a build dela A build não, na verdade O frag, que ela tava 3 barra 6 Ela foi pra 9 barra 7 Então Jogou bem no final do jogo Claro, é o esperado de uma Celeste Ela fica bem forte no decorrer do jogo O Finn ali Conseguiu 4 eliminações também, cara Deu 14 assistências O Finn jogou demais Errou alguns puxões Mas depois foi só acerto Infelizmente o adversário acabou vendendo ali Seus itens O Lance acabou fazendo um tension ali Algo que eu não recomendo Ele foi em busca de mais dano Mas só que Se ele fizesse aí a mãozinha, sabe Pra silenciar o Finn Seria até melhor Do que ele fazer um tension, cara O suporte tem que parar um pouco De focar tanto em dano E tentar ajudar a sua equipe Mais com itens Pra parar o adversário E talvez uma defesa Também uma armadura Iria ajudá-los um pouquinho mais Vamos dar uma conferida aqui De como ficou O meu rank No rank no 3 contra 3 Vamos dar uma conferida aqui Rapidão, cadê? Agora meu filigero Carrega esse negócio aí Beleza, as recompensas aqui Aceitei tudo Nice Vamos ver agora aqui O rank no 3 contra 3 Caramba Subiu bastante, cara Subiu bastante Tava na letra A Tava na letra A E foi direto pra outra letra A Então subiu muito bem, meu garoto Bom jogo Nice, parceiro É isso aí Tava na letra A Tava na letra A Tava na letra A